É dia Já prepara a beca, mais tarde nós vamos pra pista É dia Já avisa no grupo que hoje é dia de folhinha Dia de maldade, dia de ostentação Dia de fechar a infinidade do coração Curtir o desejo sem perder a emoção É dia de live, só pra relaxar Posta aquela foto e manda compartilhar E hoje é dia de se entregar Sacode, sacode Pode chamar sua galera que hoje tem pagode Sacode, sacode Que a gente vai do lê-lê até o pole-pole Sacode Sem mimimi, blá-blá-blá Que hoje a gente pode Sacode Pode chegar que essa censura já está com sorte É dia Já prepara a beca, mais tarde nós vamos pra pista É dia Já avisa no grupo que hoje é dia de folhinha Dia de maldade, dia de ostentação Dia de fechar a infinidade do coração Curtir o desejo sem perder a emoção É dia de live, só pra relaxar Posta aquela foto e manda compartilhar Que hoje é dia de se entregar Sacode, sacode Pode chamar sua galera que hoje tem pagode Sacode, sacode Que a gente vai do lê-lê até o pole-pole Sacode Sem mimimi, blá-blá-blá Que hoje a gente pode Sacode Pode chegar que essa censura já está com sorte Sacode É o seguinte, hein Sacode Chama todo mundo pro pagode Sacode Sacode Sem mimimi, blá-blá-blá Que hoje a gente pode Sacode Sacode Pode chegar que essa censura já está com sorte É dia Já prepara a beca Mais tarde nós vamos pra pista Sem mimimi, blá-blá-blá Obrigado.